Gente, sou eu quando eu faço aqueles vídeos com o tuco na cabeça, é uma homenagem, adorei Tudo bom? Então, acabou de sair uma matéria minha no portal R7 Eu vou colocar umas partezinhas aqui pra você ver, mas se você quiser ver inteira, corre lá, beijo Tudo bom, malandrasi? Tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho mais sobre mim, assim, dos meus thoughts Eu sou rapper Tudo bom? Tô achando uma merda, vocês gostando mais de uma bela do que de mim Sabe o homem das cavernas? Passar uma prancha é bom, né? Pra dar uma baixada no volume, uma diminuída Seguinte, malandragem, Priscila foi ali passar uma prancha, né? Tava precisando Se bem que eu tô precisando também, eu acho Mas como eu disse, né? Tô aqui hoje pra mostrar o quê? Meus thoughts pra vocês, pra vocês começarem a me conhecer um pouco mais, já que a gente tá sempre junto agora, né? E tal Então, seguinte, eu sou cantora, né? Além de rapper, claro, eu sou cantora, eu ensinei Priscila Alcântara a fazer aquelas... Eu ensinei Priscila Alcântara a fazer aquelas... Posso até dar uma palhinha aqui pra vocês, eu gosto daquela música da Gabriela Rocha, é... Eu gosto também daquela música que tá tocando a rádio Você chegou, quase me matou E é isso então Se tu quiser uma ziquinha, eu posso dar pra fazer uma ziquinha É que eu não costumo, né? Ficar falando assim, tal Mostrando meu dom, assim Porque eu não gosto de humilhar, não gosto que as pessoas se sentem mal perto de mim, entendeu? Mas é isso aí, malandragem Tamo aí na movimentação, né? Então, daqui a pouco aparece aqui Vou lá ver a vida Tchau, beijo Quem gravou vídeo pro canal? Quem? O quê? Essa semana, quinta-feira, tem vídeo novo no canal Ficou uma bosta Porque esse cachorro não parou de latir do começo ao fim Olha esse bonezinho Show de bola em primeira mão pra vocês Daqui a pouco vai vender É do aso, ó Vai vender na minha loja Mas o que eu queria dizer É que eu voltei a fazer vídeos Efetivamente Mesmo com essa coisa de cachorro nunca lhe dar a boca Em nenhum dos meus vídeos Inclusive, eu já preparei Esquematizei tudo pro vídeo da semana que vem Que tá show, menina Que você vai chorar Que você vai falar Não acredito que a Peslau Catana fez isso Fiz, querido Quer dizer, vou fazer Semana que vem Mas o vídeo dessa semana também tá bem legal Com a participação especial de uma tal de abelha Uma tal de abelha Abelha também odeia esse cachorro da vizinha Vocês viram que eu passei minha prancha, né? Deu certo Hoje eu passei uns cremes de mulher rica Gente, olha Tô emocionada Eu tava acostumada com os do mercado Os cremes do mercado Que que é isso, gente? Não é frescura não Que fala que creme bom é creme caro Eu não tenho muitas oportunidades na minha vida De provar isso Mas eu te vi hoje, Glória Então é isso Eu vou lá pros outros cômodos da minha casa Porque eu não aguento mais ficar no meu quarto Ouvindo cachorro latir Vou lá tomar um chá, né? Pra dar uma acalmada Beijo Tchau 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 Tchau